Um dos espetáculos mais antigos da televisão brasileira, o Arrumação, transmitido aqui na Rede Minas, comemora neste ano 35 anos de existência. E para celebrar a data, um evento todo especial. O apresentador Saulo Laranjeira tem um convite para você. Olá, meus cupeirinhos! O programa Arrumação está de volta. A nossa jardineirinha continua nas estradas, garimpando as expressões artísticas da nossa cultura. A diversidade da música popular brasileira e os encantos dos folgueiros da cultura popular. Convido vocês para a grande estreia da nova temporada. As gravações serão nos dias 17 e 18 de abril, no Grande Teatro Semig, Palácio das Artes. Aguardamos vocês. Arrumação, 35 anos de história. Assunta Brasil.